E aí galera do oitavo ano, o professor Jair chegando para mais uma aula. E hoje o nosso encontro, nós iremos estar trabalhando com dois momentos específicos. O primeiro eu vou estar trazendo a correção da última atividade do nosso livro e logo em seguida nós vamos fazer uma revisão, vamos relembrar um pouco sobre a ética moderna. O que é essa ética moderna? Então já já aqui no nosso encontro nós vamos falar sobre ética moderna. Espero que você e sua família estejam bem, porque nós estamos tranquilos, aguardando só um momento de retornarmos para as nossas aulas presenciais. Enquanto esse momento tão importante que todos nós esperamos nos chegue, nós vamos dando sequência aqui em nossos encontros online. Nós temos os nossos encontros online através do Google Meet e temos as nossas aulas que estão gravadas no YouTube. Bom, então o primeiro momento agora, correção da atividade e em seguida revisão do primeiro capítulo que vai falar sobre ética moderna. Então vem comigo, pega teu livro, teu material, nós vamos dar início a essa correção. Vamos lá. A atividade que eu passei para casa fica na página 425. Tem algumas questões. Essa atividade, ela faz referência dentro da razão que Immanuel Kant trabalhava e justamente vai falar acerca do século das luzes. Então se você vai compreender a imagem aqui que retrata essa relação com o século das luzes. Então você vai ver aí. Diz o seguinte, observe a imagem com atenção. Perceba que a luz, além de dar forma ao ambiente, está clareando os elementos que se encontram sobre a mesa. O iluminismo utiliza a luz como metáfora para designar uma ideia. Explique essa ideia. Então a primeira questão, ela traz uma referência sobre o iluminismo. Lembra que nós falamos sobre o que era o iluminismo? Na nossa aula online, nosso encontro online pelo Google Meet também falamos sobre o que era esse século, o século das luzes que é o iluminismo. Então você aqui tem a oportunidade de escrever um pouco sobre essa ideia do que era o iluminismo. O mais interessante é que traz uma imagem para que você consiga perceber que a luz, além de dar forma ao ambiente, está clareando os elementos que se encontram sobre a mesa. Então aqui você tem a luz, você está vendo aqui, que vai clarear todo esse espaço. Tem alguma relação com o iluminismo? Sim, professor, tem. Nós estamos falando sobre o século das luzes. E o século das luzes é justamente aquilo que os pensadores traziam. Eles diziam que a luz é que ilumina a razão das pessoas e o conhecimento. Então aqui vai fazer uma referência ao conhecimento. Onde o homem sai daquela ideia em que tinha a igreja católica como protetora e ele passa a pensar, ele passa a se questionar, ele passa a construir ali ideias sobre determinados assuntos. Então aqui surge o iluminismo, que utiliza a luz como metáfora. Percebam bem que ele faz uma metáfora. Por que metáfora, professor? Porque vai trazer essa ideia de que a luz, ela vai, além de dar forma ao ambiente, ela está clareando. Então essa metáfora que o iluminismo traz acerca do conhecimento, ela está designando justamente essa ideia de clareza, de luz, não ficar no escuro. Quando fica no escuro, você não consegue enxergar. Quando se tem luz, você consegue enxergar. É o que o versículo vai dizer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até então o indivíduo não conhecia a verdade, que no texto bíblico era Jesus, e quando ele passa a conhecer, ele começa a desfrutar dessa verdade, que é a cura, que é a libertação, trazendo dentro da perspectiva filosófica. Aqui faz referência ao conhecimento. O homem que ficava preso a determinadas informações, ele passa a crescer, ele passa a ter conhecimento. E o que poderíamos colocar aqui? Justamente isso que eu falei, que seria uma ideia bacana para que vocês pudessem acrescentar. E aí vai justamente dizer que a palavra que está cheia de metáforas, que remete que o ser humano vivia nas trevas da ignorância, pois havia abandonado a razão. Agora, quando se percebe a importância do conhecimento, e retorna-se o gosto por essa questão, por estudar, por conhecer. Então, essa metáfora, que é a luz, ela vai justamente iluminar a razão das pessoas, que é o conhecimento. Ok? Primeira questão aí, uma ideia para que você possa responder em seu livro. Segunda questão, vai falar sobre o que é justamente o imperativo categórico de Kant. Vamos lá. Quem é Kant? Kant, sim, é um filósofo importantíssimo, que a gente precisa estar citando ele sempre que possível, que ele vai estar trazendo alguns questionamentos. Dentro dessa perspectiva, ele faz essa relação, e ele apresenta, sim, o que é justamente o imperativo categórico. Lembra que no nosso último encontro online, eu falei, perguntei para vocês, vocês deram a opinião do que seria o imperativo categórico. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos aqui trazer uma resposta. Bom, poderia dizer que seria a ideia, é a ideia que as pessoas deveriam agir como se a sua ação pudesse ser repetida por todas as outras pessoas do mundo, como se essa ação fosse um bom exemplo. Se a pessoa fizesse algo do qual depois pudesse se envergonhar ou que não pudesse ser contada a outra pessoa, então, essa ação não poderia ser universal, pois seria impossível de repeti-la. Então, ele está dizendo que nós precisamos... Essa resposta vai estar inserida mais ou menos aqui, quando a gente coloca a resposta do que ele vai dizer. Ele vai justamente traçar essas informações aqui, que é o imperativo categórico. Então, se você voltar na página 424, você vai ver que Kant vai falar sobre essa perspectiva. Ele é... Quem é Kant, novamente? Um dos principais nomes da modernidade. Fundador do criticismo. Bem, então, ele vai falar sobre a teoria, ele vai falar sobre a moral, ele vai falar sobre o imperativo categórico, e ele traz todas essas informações como algo importante para que o homem possa trazer uma reflexão. Vamos lá, a terceira. A terceira pergunta diz, descreva os conceitos de dever perfeito e dever imperfeito. Onde eu vou encontrar isso, professor? Você vai justamente encontrar também aqui. Para o filósofo, que filósofo? Kant, existe dois tipos de deveres, deveres perfeitos e deveres imperfeitos. Então, vamos lá para a nossa pergunta, sem perca de tempo. Descreva os conceitos de dever perfeito e dever imperfeito. Vai ser o seguinte, deveres perfeitos são preferidos de modo negativo. Exemplo, não mentir, não roubar e não matar. Então, ele traz essa relação justamente apresentando que são deveres perfeitos. A gente poderia fazer uma comparação aí com os mandamentos bíblicos, que ele vai justamente determinar que eles são como deveres imperfeitos, que é o que diz não, negativo, não mentir, não roubar, não matar, por aí vai, nessa perspectiva. Já os deveres imperfeitos, esses são, a gente vai trazer agora, os perfeitos são justamente esses, repetindo, não matar, que vai trazer a questão do modo negativo. Já os deveres imperfeitos, são aqueles que são um dever e nem uma obrigação, tá? Por exemplo, fazer caridade. Então, novamente repetindo, os deveres perfeitos são proferidos de modo negativo. Exemplo, não mentir, não matar, não roubar. E os deveres imperfeitos são aqueles que não são um dever nem uma obrigação. Faça caridade, doe um alimento, doe brinquedos. Então, isso vai entrar dentro da perspectiva do dever imperfeito, que não tem obrigação. E o dever perfeito vai ser aquilo que é um modo negativo. Então, se você tem aqui, ele vai ser o modo negativo. Ok? Credo que vocês estejam entendendo sobre esse assunto em relação ao modo, em relação ao dever perfeito e ao dever imperfeito. Vamos para a próxima questão. Você conhece o pensamento popular? Não faça ao outro aquilo que não quer que façam a você. Você conhece isso? De alguma forma, ele se relaciona ao imperativo categórico de Kant. Fantástico isso. Pense um pouco sobre ele e explique qual é a relação entre os dois. Então, você vai pegar aqui, justamente, esse pensamento, esse dito popular, que vai falar sobre isso. Não faça aos outros aquilo que não quer que façam a você. De alguma forma, ele se relaciona. Qual é a relação que vai ter com o imperativo categórico de Kant? O que tem? Que semelhança? Ah, professor, eu acho que existe uma semelhança profunda sobre isso. Tá? Então, preste atenção sobre isso. Tá? Observe, justamente, essa relação. Vamos para a próxima questão. Pense sobre o imperativo categórico e o dever moral de Kant. Você concorda com o pensamento filósofo? Ou discorda dele? Por quê? Você concorda que, de fato, as relações que ele traz sobre o imperativo categórico e a questão do dever moral que está na parte de cima, tem uma relação? Então, você vai ficar aí com essa resposta. Tá bom? Mais à frente, nós vamos ter... Mais à frente, nós vamos ter agora, para você também prestar atenção na correção, o que é isso aqui? Todo final de capítulo, nós trabalhamos com a ética para Kant. Kant, aliás, relacionando conceitos. Nesse caso, nós vamos falar sobre Kant também. Que diz o seguinte, iluminismo é o primeiro passo para que a gente possa compreender. Está aqui, nós já estudamos sobre iluminismo, que o iluminismo significa a luz. Tá? A luz que o quê, professor? Que ilumina. Tá? Ilumina o quê? Ilumina a razão. Ilumina a razão. Acredito que você esteja acompanhando no seu livro. Mais à frente, você vai ver que tem um espaço aqui. O que a gente vai colocar aqui? Conhecimento. Tá? Na aula, através do Google Meet, eu fiz essa correção, mas estou reforçando. Espero que vocês consigam realizar isso. Bem, mais à frente, ele vai tratar sobre o iluminismo. O iluminismo inspirou o quê? Ele vai inspirou, ele vai, não, ele inspirou a luta pelos direitos humanos. Tá? Então, ele inspira isso. Quem que traz isso? O iluminismo. O filósofo Immanuel Kant. Ele vai trazer e ele discute dois lados, dois princípios importantes que precisa estar hoje inserido na sociedade. O primeiro aqui é a ética e o segundo lá é a moral. Há uma relação. A ética vai definir o quê, gente? O imperativo categórico. Lembra? Aquilo que é bom eu faço e as pessoas vão seguir. Aquilo que não é bom eu faço, mas as pessoas não devem seguir. Então, ele faz essa relação. A ética e ele traz, justamente nesse contexto, uma máxima que pode se tornar o quê? Pode se tornar... universal. Tudo isso pode ser universal. E lá no final, vai falar sobre a moral. Justamente sobre os deveres perfeitos e os deveres imperfeitos. Deveres perfeitos, não matar, não roubar. Deveres imperfeitos, vá doar brinquedos, uma doação que você acredita que possa estar inserida nesse contexto. Tá? Você pode colocar como uma caridade nessa posição. Então, se você fez assim, você está conseguindo compreender sobre esse assunto, se você conseguiu responder dessa forma. Nós temos algumas informações que nós vamos também trazer nessa aula. Nós vamos abordar um pouco sobre a ética na modernidade. Lembra desse assunto? Foi o primeiro assunto que nós discutimos sobre esse capítulo, já que nós estamos trabalhando uma série de temas voltados para a ética. Então, nós vamos agora fazer essa abordagem. Nós vamos trazer esse questionamento para vocês. Então, prestem atenção. Você pode abrir o seu livro no primeiro capítulo. Então, nós vamos aqui recordar um pouco sobre essa ideia. Será o primeiro momento da ética. Próxima aula, nós vamos dar sequência no que diz respeito a esse assunto. Então, vamos lá. Ética moderna. A humanidade já vê o momento de intensas transformações na sua forma de compreender a organização do universo e a própria condição humana. As imagens de abertura do capítulo, que está aqui. Perceba essas imagens. Aí, volta para cá. As imagens de abertura do capítulo mostram dois registros significativos dessas transformações. Ambas ocorridas no período do Renascimento. Então, vamos lá, para que a gente possa entender um pouco sobre duas características que estavam presentes nesse período. Então, vamos compreender a partir desse momento. Renascimento cultural. O início da revolução do pensamento. Ele vai citar que na Idade Média houve três grandes períodos da história do pensamento. A patrística, a escolástica e o renascimento cultural. Então, lembre-se que foram três grandes períodos da história do pensamento. Então, vamos aqui. Nos dois primeiros momentos, entram alguns filósofos, nomes importantes, que se você tiver oportunidade em casa, você vai conseguir conhecer sobre eles. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Pedro Abelardo. Entre outros, eles defenderam que a fé cristã, e lutaram contra as heresias, isto é, contra as ideias, que difamavam a imagem da igreja. Olha aqui, o que está presente? Justamente, justamente, eles estavam lá defendendo, se defendendo contra a difamação acerca da imagem da igreja católica, e, portanto, associado à imagem de Deus. Então, esses homens, Agostinho, Tomás de Aquino e Pedro Abelardo, se levantaram como defensores da bandeira referente à igreja. Bom, eu sei sobre isso, tá? Então, vamos lá, dando sequência. O pensamento vigente naquele período era o teocentrismo, na qual toda a produção intelectual, política, cultural e, sobretudo, religiosa, partia da ideia de Deus como centro do universo, personagem principal e inquestionável. Então, você já sabia da última aula sobre teocentrismo, tá? Reforçando, novamente, tudo estava no centro do que se diz respeito à religião e a Deus. Então, isso era teocentrismo. Lembra que nós falamos na última aula. Era um teocentrismo enraizado, sim, à igreja católica. Então, a igreja católica, ela tinha todo o poder. Lembra desse assunto que nós discutimos? Pois é, está aí, fincado nessa discussão. Então, teocentrismo. Também trouxe a definição para vocês do que era teologia, né? Que teo também seria logia. Teo e logia, o estudo sobre Deus. Então, teo, Deus, centrismo, centro, Deus, o centro de tudo. Então, essas informações, elas são importantíssimas para que a gente não esqueça e que a gente continue aprendendo, tá? Que a gente tenha esse conhecimento. O que é que acontecia nesse período que aqui denomina esse característico do período medieval? Então, vamos ver como é que estava lá esse período. Lembrando que nós estamos trazendo uma pequena revisão e espero que você esteja relembrando o que nós já estudamos. Então, aqui vai dizer características do período medieval. Primeira coisa, defesa da fé cristã. Tá aqui. O que é que tem mais? Verdade revelada por Deus. Esse é o período que ele vai trazer como a verdade revelada por Deus. Outro ponto dentro das características do período medieval. Lembre-se disso. Dogmatismo. A verdade inquestionável. Não se questionava aquilo que tinha como verdade a igreja católica na época. Então, você imaginar que para uma época em que a igreja dominava todos os processos, alguém se levantasse e fizesse um questionamento acerca de algo que a igreja colocasse como verdade. Então, ele seria descomungado, ele seria retirado da igreja. Então, continua-se a Bíblia como verdade absoluta, né? E a autoridade eclesiástica representada pelo Papa, pelo Bispo e pelo Padre, né? Ou os Padres. Então, aqui a gente tem, essas eram as características do período medieval, tá? Então, isso tudo estava inserido. O próximo que nós vamos apresentar, para que você possa entender, é o terceiro período, o Renascimento Cultural. Embora ainda inserido no contexto da Idade Média, trouxe uma nova forma de pensar o mundo. Então, aqui traz a ciência e o conhecimento. E ocorreram mudanças no que diz respeito à aceitação da produção do conhecimento. Aqui, já se aceita essa produção do conhecimento e passa a existir o chamado período renascentista. Então, o que tem nesse período renascentista? Tem o conhecimento ganha independência em relação à religião, ele fica independente da religião, retomada dos valores da cultura clássica, ou seja, dos valores gregos. Características desse período também. Bem, nova corrente filosófica, se destaca o humanismo, tá aqui, e busca do conhecimento em diversas áreas. Filósofos da Antiguidade, como Vigílio, Aristóteles, Seneca, Platão, entre outros, têm suas obras traduzidas e estudadas. Uma das características aqui é justamente a produção do conhecimento que se traz, tá? Bem, aqui é o mundo, a ciência e o conhecimento. Então, nós trouxemos, nessa aula de hoje, um pouco sobre dois períodos. Você conseguiu relembrar aí acerca desse assunto que fala sobre a ética moderna. Trouxemos também a correção da nossa atividade, que fazia uma reflexão sobre Immanuel Kant. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo encontro.